Você percebe que existe uma, duas ou três coisas que, se as pessoas não fizessem, aumentaria muito a chance dela ter sucesso, que elas devem evitar no investimento? Existe isso. No investimento e no negócio delas, né? Isso. Você quer saber qual dos dois primeiro? Os dois. Tá, como negócio, eu digo assim, cara, não avança o sinal, não dê passos. Avante se você não fizer o básico primeiro. E o básico primeiro é estruturar o teu plano e validar o teu plano. As pessoas querem primeiro abrir CNPJ, alugar escritório, contratar gente, mesa, cadeira, essas coisas. Isso é botar o carro na frente dos bois no dia de hoje, no mundo da escala. Então, se você tem a possibilidade de usar a internet, por que não fazer uma camada de serviço no negócio tradicional? Por exemplo, você quer vender essa água. Cara, você não só tem a loja para vender a água, você tem, você pode colocar um site de assinatura de água, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então... Você está dizendo assim, vai validando as hipóteses... As hipóteses, a ideia, vai errando, vai corrigindo, vai errando, vai... Só depois é que abre o CNPJ. Você pode usar a sua física para fazer, por exemplo, via PagSeguro, Paypal, meio de pagamento, sabe? Testar, vender no WhatsApp, vender no Instagram, antes de ter custo com isso. Porque custo gera consequência e foi o que aconteceu comigo. Eu gerei consequência para a família, tive que fazer downgrade um monte de coisa, porque errei. Não foi... Tem outros casos também. Então, eu digo para os empresários, cara, não avance. Não avance. Não é o que chega mais rápido que vence hoje em dia. O cara diz assim, eu quero ser unicórnio, eu quero ser uma empresa bilionária, velho. E os passos para chegar lá? Sim. Então, existem passos hoje muito mais simples da pessoa ter, porque a internet permite você validar. Você pode fazer um Canvas, um Business Model Canvas. Você pode fazer uma modelagem, você pode fazer um protótipo. Você pode usar uma ferramenta gratuita para fazer um protótipo. Para que você vai inverter coisa que eu fazia quando eu era mais novo? Sim. Tinha que montar CNPJ, mesa, contratar contador, patentear. Um monte de coisa antes de fazer o que a gente tem que fazer hoje. Então, um erro básico hoje é você inverter. Tá. E aí, inverter. Beleza. Qual é uma outra coisa, por exemplo, que o cara que não inverte, começa bonitinho, tem que evitar? Comecei, validei, está bacana, entendi, vou montar, agora dá para fazer um CNPJ. Mas aí você percebe que o cara dá uma, sei lá, uma tropeçada. Ele tropeça é quando ele quer correr demais. Ele pega tudo que ele tem e aloca num canal de marketing, por exemplo. Ele multiplica os canais. Ele tem que multiplicar os canais e também testar os canais para entender. O erro básico dessa história de multiplicar o canal é um negócio chamado persona. Ok. Se ele não souber quem é a persona dele, fica muito difícil, porque ele acha que aquilo é o mercado de homens adultos, mercado de sapato. Não, não é. Por exemplo, você pode montar um mercado, uma loja de sapato para homens que calçam 44. Então quem é a tua persona? Homens que calçam 44 também. Mas qual é a faixa etária? Sim. Qual é o poder aquisitivo? Sim. Porque isso vai influenciar no preço. Sim. Onde é que ele mora? Quais são os gostos dele? Isso a internet te permite fazer. Isso é persona. Então o erro é você sair fazendo marketing, gastando com marketing, achando que aquilo vai te dar um retorno, porque você achou o público. Mas não é o público, é a persona. Então esse é outro erro de não identificação de persona. E aí você gasta com vendas e marketing porque você quer fazer muito rápido. De novo, não é o mais rápido que vence. É o cara que cresce organicamente com controle. E aí o cara oferece um produto que pode ser até bom, mas para a pessoa errada. Isso. Porque ele não entendeu a persona. Não entendeu a persona. O que ele tem que fazer? Adaptar o modelo de negócio. Não pode ser assinatura, isso deve ser venda direta, tem que ser download. Não é R$50, é R$40. Ou é R$60. Entende? E aí ele vai descobrindo. Quando ele sabe a persona, ele faz a adaptação, Joel. Agora, Kepler, eu fico aqui pensando. Você está há quantos anos diariamente no mundo dos investimentos mesmo? Doze anos. Doze anos vivendo, respirando todo dia. Só faço isso. Eu sou outlier. Tipo assim, todos os meus investimentos são em startups. Olha lá. Eu sou all-in, né? All-in. Eu sou all-in. Tudo meu está em startup. E cara, você... Cara, está errado, né? Está errado. Não pode. Eu estou falando aqui, não é para fazer, gente. Mas é que você tem muito conhecimento também. É claro, eu vivo disso. Eu já tive vários resultados. Eu chamo de track record. É, o track record é o maior que tem. É, exato. Por isso que eu ia te perguntar. O que você já consegue sentir o faro de longe? Que você fala... Então. Isso aí não vai dar certo. Porque eu já vi você em mesas. Que eu trouxe pessoas. Oh, pô, deixa eu te mostrar esse projeto aqui. Você senta super educado com o tempo. Fala, Joazão. Pô, tem aqui gente para investir e tal. E você com três, quatro perguntas, você já fala... Legal, tal. Não vou investir, não é minha tese e tal. Acho que você tem que fazer isso. Você sente o faro rápido. Sente o cheiro rápido, né? A experiência, né? Eu digo assim, no elevador eu digo se vou ou não vou. No elevador. É. Então... Mas tem uma coisa, Joel. Que independente do negócio do cara, é o cara. Então... Tu consegue sentir isso também? Consigo. O cara arrogante. O cara falso. A vida te ensina a enxergar pessoas, né? Sim. A essência, a alma da pessoa. Sim. Você consegue ler. Eu faço uma leitura muito simples disso, muito rápido. Sim. Então... Então eu me afasto de gente negativa. Sim. Gente arrogante, pré-potente. Eu não faço negócio com gente assim. Sim. Eu sou amigo, eu me torno amigo de todo mundo que eu invisto. Sim. Todos eles são meus amigos. Todos eles têm meu WhatsApp. Todos eles me conhecem. Mas ninguém... Todo mundo tem esse mancall. Ninguém fica me perturbando. Sim. Me cobrando, não. Pelo contrário. Se não é pra agregar, atrapalhar não vai, sabe? Sim. Então a gente se torna amigo mesmo. Eu sou... Meu sema-có, eu sempre fui muito alto. Eu tenho... Eu sei meu lugar. Eu sei entrar, sei sair. E eu acho que os empreendedores têm que aprender a fazer isso. Né? Tem que... Todo mundo tem que saber o seu espaço. Tem que saber... O seu comportamento... Se comportar. Então hoje... Quando eu vejo um negócio, eu olho o primeiro empreendedor. Eu observo. Segundos. Aí eu entro no business do cara. E obviamente, aí no business do cara. Eu já... O primeiro filtro que eu faço é a minha tese. Não foi da tese? Entrou na minha tese? Beleza. Aí eu vou olhar outros fatores. Por exemplo, ele sabe o que ele tá falando? A persona tá identificada? Sim. Como é o modelo de negócio? Quanto ele validou e testou as hipóteses? Tá. Já aconteceu até de eu ligar pro cliente do cara. Ligar pra colaborador. Num programa de investidor, eu faço isso. Num investidor, eu vou até a empresa. Eu falo com os clientes. Falo com um monte de coisa. E aí